Fala aí galera, beleza? Aqui é o Beas, em mais um vídeo de Neville Winter Como prometido a vocês e também pedido por alguns, um vídeo sobre Masterwork Esse vai ser um vídeo bem inicial, falando como é que funciona aquela parte que você vai do 25 para Masterwork em si O que é o Artefato de Gondi que tantos falam, beleza? Espero que vocês gostem, se você é novo por aqui, se inscreve no canal Se já é inscrito, ativa o sininho para todo vídeo que a gente lançar, você já vai receber em primeira mão E deixa o like se você gostou, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco complexo Então se você teve dúvida, deixa o comentário aqui embaixo Vamos se ajudar aí, vamos ajudar o pessoal que está precisando disso, beleza? Tamo junto, vambora! Então galera, Masterwork Profession, ou como diz o Draconic da Beholder, Masterwork Profession O cara manda um Profession e quer tirar onda com os outros É uma profissão, um nível da profissão acima do 25 Se você não sabe, as profissões vão do nível 1 ao 0, no caso o nível inicial dela Aqui está tudo no máximo, não vou saber falar Do 1 até o 25 E vocês conseguem produzir praticamente tudo no nível 25 Em um certo ponto do jogo, eu não lembro em qual módulo Entrou o Masterwork, o que é esse Masterwork? É como se fosse você ser mestre naquela profissão Você é o... sabe tudo dela E é como se fosse um level extra do 25 Eu vou explicar aqui como é que você chega nela Tá falando explicar, trouxe ó Quem? 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 Quem eu trouxe? Ele moleque, demolidor que está aqui comigo Vai ajudar aqui, tá? Ele observa tudo, enxerga aquela parada O que ele acha legal, ele vai me falando por aqui, beleza? Trouxe também quem? O filhinho dele, ó Júnior, demolidor Júnior também está aqui Fica com o Júnior aí, calma aí Fica com o Júnior Então é isso Então vamos lá, Masterwork Profession É... você vai apertar aqui no... conhece, aperta o N Que são suas profissões Você vai estar listando todas elas E você chegou no 25, uma que eu acabei de pegar 25 Aqui eu acho que o Platesmith Você vai vir aqui e falar com esse cara aqui Você vai estar na guilda Jogou pra direita aqui, ó O artesão É... ele vai te falar de vários... é... de Masterwork Vai estar alguma coisa e o nome... e o Derek, ó É... alguma coisa Platesmith Alguma coisa... isso aqui Leafworking, que eu não sei falar inglês direito Desculpa, zumbi É... isso aqui também... é... Down to the wire Meio Smith Caraca, você já acertei E... você vai falando aqui Ele vai te dando missões Ele vai te dando aqui, ó Tem também... eu vou deixar o link É... eu vou deixar aqui embaixo O link do... Gamepad é do Pokémon Explicando Nossa, do Pokémon, velho Nossa, mano Do Neville Inter Gamepad é Neville Inter Como que... as etapas Da Masterwork Que você precisa, ó Ele vai te pedir tal item Depois ele vai te... você entrega esse item Ele vai te pedir outro item Por aí vai Beleza? Aqui, ó Por exemplo, Platesmith Acabei de pegar Aí eu vou ter que fazer missões Pra conseguir o Masterwork Platesmithing Recipes 1 E... é... E também o Martelo Ou seja Você... isso aqui é O que... é... vamos dizer assim Entre o Level 25 E a Masterwork Porque você entra de fato na Masterwork Quando você pega esse tipo de item aqui É o item que ele vai ficar lá em cima da Masterwork Que eu vou explicar também Então ele entra aqui Ele tem 0% de chance de aumentar alguma coisa Ou seja É só pra você ter chance de fazer a Masterwork Mas ele é... é um item totalmente básico Tá? Aí eu pego ela aqui Do Platesmithing Venho aqui nele aqui Platesmithing Vou ter... ele vai me pedir alguma coisa aqui Ele vai me pedir É... Vamos ver aqui Ele pede... Essa é a missão aqui, ó Douradinha aqui, ó Ele pede que eu consiga 500 Adamantine Plates Então eu vou ter que ficar fazendo Adamantine Plates aqui Até... Que eu consiga 400 Você também pode comprar no leilão E entregar pro cara É sempre assim Ele vai te pedir um item Adamantine Plates Você entrega pra ele E ele vai te pedir outra coisa Aí ele não lembra o que ele pede Mas eu... Como eu falei o link Vai estar aqui embaixo Aí você vai entregar essa outra coisa pra ele Depois ele vai pedir 3 itens Isso aí é... São 3 itens que são os itens especiais Não necessariamente são alguns desses aqui Mas ele vai te pedir algum item que é temporário Que só vende... Que é raro da profissão e só vem a cada uma hora Ele vai te pedir 3 desses itens Que você também pode comprar no leilão Mas é bem caro A galera mete a mão mesmo, velho Tá muito caro esses itens Então eu recomendo você tentar fazer Fazer, quando você fizer esses 3 itens aqui Especiais Ele vai te entregar O... Esse martelinho aqui que eu mostrei Ele vai te entregar esse martelinho E esse livrinho aqui Na verdade isso aqui é pro Platesmith No meu Smith Eu já tô um pouco mais avançado Vou mostrar pra vocês Eu já passei a primeira parte Né? Ele me entregou o livro de receitas Número 1 Vou mostrar aqui Ele já me entregou O livro de... Esse livrinho de receita aqui do meu Smith E esse item aqui Do meu Smith Então eu já tô na segunda parte dela Agora Vamos dizer assim O primeiro passo da Masterwork Que eu vou ter que trabalhar Pra conseguir A versão roxa Daquele martelinho Isso aqui no caso é um... Vou mostrar do... Do Platesmith O livro de receitas 2 Que me dá mais chance de fazer mais itens Da Masterwork E uma roupinha pra provar Que você mexe naquilo ali Tá? Aí no caso aqui do meu Smith Por exemplo Eu posso fazer já um item aqui Ó Sei lá Como é que funciona isso aqui? É... Você precisa de um trabalhador Ter esse espaço aqui É sempre Esse item aqui Que você pega lá na primeira missão da Masterwork Que dá zero de qualidade Ou seja É só pra entrar aqui Ele só fica aqui de figuração Mas ele não te acrescenta em nada Em porcentagem E aqui Eu vou explicar mais pra frente Sobre esse item aqui Tá? Você tá tendo um item mítico E aqui Dois espaços de profissão normal Você coloca aqui E coloca aqui Né? Se você não tiver esse item aqui Você vai ter que colocar um outro item Sei lá Qualquer Ou seja Sem aquele item especial Que ele é um artefato Você só tem 20% de chance de conseguir E cara Tem vezes que ele pede Sei lá Seis desse item aqui Ou seja Meu irmão Você vai ficar O dia inteiro Fazendo essa parada E não vai conseguir Porque é 20% A chance é muito baixa E todos esses itens Eles pedem Esse coisinha aqui Sei lá Por exemplo Vou mostrar aqui na alquimia Por exemplo Eles pedem Alun Sei lá Quer ver? Vou mostrar o alun aqui Aqui Eles pedem alun Vocês lembram? Vou deixar também o link aqui embaixo Do vídeo que eu explico Como fazer AD Com Guildmark Que eu vou explorar o mapa E pego os itens Então é exatamente isso Esses itens Daqui Por exemplo São conseguidos Lá naqueles pergaminhos Então daí está a importância Que eu falei Que aquele vídeo Era um introdutório Para Masterwork Você tem espaço Para vários lugares Você tem mapa Para vários lugares E lugares diferentes Vão dar itens diferentes Então Dependendo do Do que você seguir Como vou aqui Na artificaria Por exemplo O que a artificaria pede? Ela pede aqui Caraca Está lá embaixo Aqui Laker branch Também é um item Que você pega Lá nos mapinhos Ou seja Ah Eu quero trabalhar Com a artificaria Então você vai ter que achar Onde tem esse Laker branch Por exemplo Pegar o mapa Explorar Ou comprar Eu vou sempre estar trabalhando Com você fazendo Sem gastar No mercado zen No mercado No leilão Vai ter que comprar Esse item aqui Você vai ter que comprar Esse item Ou No caso Explorar Esse item E tem que fazer Isso aqui Ah Ele vai pedir Faça 6 Isso aqui Você vai ter que fazer 6 desses Vai perder muito material Aí ele vai Depois ele vai te pedir Sei lá 4 desses Só que 4 desse aqui Para você fazer Só que você Para fazer um desses Você precisa desse aqui Do anterior Sempre um vai estar Preso ao outro O que que acontece Você vai ter que Fazer Se ele pede Se ele pede 6 Mas você Vai ter que fazer Muito mais Porque se ela Fazer 20 Porque você vai ter Que fazer 6 desses Para entregar Os 14 que sobraram Vão ser Material para esse aqui E provavelmente Ele vai te pedir 5 desse aqui Desses 14 Dependendo da porcentagem Que você tiver Você vai perder todos Ou vai fazer Dos 14 2 3 E não vai ser suficiente Para você Completar essa missão Você vai ter que fazer Mais desse aqui Com o item que você Explora lá no mapa Ou seja Uma coisa chama outra Explora no mapa Faz um item Esse item ingrediente Para o outro E por aí vai Uma coisa Na masterwork Vai seguindo a outra Até chegar Afinal que ele pede Um item dourado Um item laranja Que pede coisa De várias outras Às vezes ele pede Até coisa de outra profissão Por exemplo Para esse aqui Para eu virar mestre Em artificiaria Eu preciso de um item De place smithing Ou seja Cara É muito trabalhoso mesmo A masterwork Você tem que estudar muito ela Por isso que mais ou menos Eu estou falando O link vai estar aqui embaixo Para vocês lerem O que vocês precisam Tá Agora Vem aquela mística O que é Esse artefato de bond Cadê o meu aqui Isso aqui É um artefato comum Como qualquer outro Que Te dá status Funciona como Um artefato qualquer Porém Se você bota ele aqui De principal E você utiliza Como Ele cria Um artelo No caso No caso Uma ferramenta Que é essa ferramenta Que eu vou mostrar aqui Aqui Quero fazer uma coisa De alquimia Por exemplo Sei lá Esse aqui Tá vendo aqui Eu vou E posso colocar ele Então Essa ferramenta aqui Ele vai ter um nível Igual ao nível Do 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 artefato Se ele tiver verde Ele vai criar uma ferramenta verde Se tiver azul Um azul Por aí vai Se ele tiver laranja Ele cria uma ferramenta laranja Se ele tiver no mítico Ele cria uma ferramenta mítica E a ferramenta mítica Dá 55% de chance de acerto Então Eu vou tirar esse aqui Que eu já sou mestre Eu vou botar a normal Como eu estivesse tentando Virar mestre na profissão Com O artefato de bond E mais Todas as ferramentas roxas Eu só tenho 35% de chance de acertar Você vai perder Muito material Sem o bond Com uma ferramenta roxa Como eu falei Você tem 20% Na minha opinião Sem o artefato de bond É inviável Trabalhar com masterwork Nesse momento Eu vou explicar Num outro vídeo Que tem uns caras Que você sumona Nas guildas Que eles te ajudam Mas aqui eu estou trabalhando Você Não tendo O cara sumonado Na sua guilda O carinha que ajuda nisso Você trabalhando De forma independente Então de forma independente Sem o artefato de bond Não é Inviabiliza Você trabalhar Tá Aí por exemplo Quando você faz a última missão E você vira mestre Você pega um item Que já aumenta 40% Uma ferramenta roxa Aí eu tenho 75% de chance De fazer o item Mas acredita ou não Tem chance de dar errado Tá Dá muito Ó Vou acelerar aqui Ó Ó Viu Errou Caraca mano Com 75% de chance Eu com bond E sendo mestre Eu errei Eu perdi o material Ou seja Eu perdi Esse item aqui Ou seja Eu tenho que ter isso aqui Pra construir ele E ele Pra construir esse Porém Eu perdi Ou seja Eu vou ter que fazer de novo ele Com aquelas postagens baixas Pra tentar fazer isso aqui Mesma coisa é esse Ó Eu faço esse Esse aquafortes A partir Do oil of vitrum Certo Certo Eu tenho que fazer O concentreiro de aqua red A partir Do aquaforte E também De item Que você pega lá No Naquele lá Na exploração Pra fazer o sangue de dragão Eu preciso Desse item aqui E do item que eu faço Na geocraft O gold nugget Aqui ó O gold nugget Ele é feito Em outra profissão Ou seja Pra eu virar mestre Na alquimia Eu preciso De ter Vários itens Desse aqui Do aluno Pra conseguir Fazer esse Pra fazer esse Pra fazer esse Depois E Pra eu virar O mestre total Pra eu pegar o laranja Eu preciso Desse item aqui Que é feito aqui O item de meu smith O item de letterwork E outro item de letterwork Ou seja Cara As masterwork As profissões estão todas ligadas Mas não Você precisa de uma Pra fazer a outra Uma E você vai ligando Então é bem difícil Tá Tenha em mente Que você vai De verdade Você vai se estressar Muito Às vezes Você tá na última Essa aqui Você tem 35 Você fez tudo Você erra Caraca Tem que voltar tudo Cara É um trabalho Assim É estressante Se prepara Que você vai estressar Mas vale a pena Porque tem muito item bom Na masterwork E você ajuda também A sua guilda Você dá vazão Pro seu guild mark Você pode fazer a deva Nesses itens É Tem outros níveis De masterwork Eu vou explicar lá No segundo vídeo De masterwork E também Como sumona O carinha Como ele te ajuda Só que precisa de guild mark Mas vai ter tudo explicadinho Tá É difícil Vocês provavelmente vão ter dúvida Pode perguntar aqui embaixo Vamos trocando ideia Espero que vocês tenham gostado Tá Se gostou Deixe o like Comentário Vamos discutir Vamos desmistificar Essa masterwork E mostrar que ela pode Ainda que Para alguns Mais facilmente Outros mais dificilmente Ela é acessível Para todos Tá Ela não é um bicho De sete cabeças Beleza Muito obrigado Demolidor Não Primeiro o Junior Demolidor Junior Tchau galera Agora ele também Ele está sabendo Tudo já de masterwork Qualquer dúvida Você pode perguntar para ele Beleza Muito obrigado Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau